Música Para de encontrar o vestido perfeito para qualquer ocasião, mas hoje nós vamos falar de festa, não é? Festa, e assim né, o vestido perfeito em promoção daí não dá, né? Bem mais perfeito ainda lá, Tati. E Tati, a hora para comprar é agora, né? A hora é agora. Muitas festas, debutante, agora é final de ano, depois em formaturas, então tu compra já para aproveitar o valor. Aproveitar a promoção, né? Então assim, a gente está com 30 para uma peça, 40 para duas peças e 50% para três peças. E a gente tem bastante coisa de moda casual, então dá para compor e ganhar 50% de desconto no vestido de festa, né? E a moda festa, ela não é uma moda que muda muito, assim. Ah, eu tenho que comprar o meu casamento em janeiro, a minha formatura em janeiro. Ela é mais ou menos o que muda. Consegue comprar de um ano para o outro. Consegue, o que muda um pouco é a cor, a tonalidade, o que vem no inverno. E uma coisa que é importante, que a gente... Tá, mas toda moda festa entrou na liquidação? Tudo entrou. Bom, então não tem a questão da tonalidade, porque tem cores que são atemporais. São, verde, azul, tudo rosa, não sai, né? E a gente, uma coisa que é legal de falar assim, a gente coloca toda a loja. Porque como também chega toda a coleção nova, a gente não é assim, uma aralha em promoção, não é peças selecionadas. Eu odeio quando tu chega numa loja e diz assim, ó, até tanto de desconto. Então tu vai ver que o desconto maior é só naquilo que tu jamais levaria, não é? Que é o refúgio mesmo. Sim, é de coleções. E as outras coisas com desconto bem pequenininho, não é? E a The Dress não faz isso. Descontos progressivos. Então a gente consegue comprar um vestido para todo dia, daí já leva aquele de festa com desconto maior, não é? Tem como levar. Criança a gente tá com 50% daí, mesmo sendo uma peça, criança a gente já tá colocando 50%. Então, enfim, né, vem aqui conhecendo essa coleção. Vou mostrar um pouco de alguns modelos que eu selecionei. Não, eles são lindos, gente. Olha esse marsala. Não, maravilhoso. Aí esse tem aquilo que eu amo, que é o bolsinho, que eu acho um charme, porque a gente fica, parece que fica mais colocada. É, fica lindo, né? Ele tem esse bordado na frente, a saia tem a prega. Mas, importante, né, Carmin? Essa prega, ela não abre, então ela não aumenta. Ele é um vestido flash d'ore, então é um vestido todo estruturado. Ele é todo com barbatana. E com o bordado no mesmo tom, ele tá chiquero. No mesmo tom. Essa cor aqui foi uma cor que veio nessa estação, que é a Avelã. Que lindo. A gente vendeu super bem. Ó, também tem bolso. Também tem... Decote bem estruturado. Esse vestido fica lindo no corpo. Ele tem esse detalhe que fica aqui em cima e tem esse decote, né? E as costas bem abertas. É um vestido muito bonito. Nessa cor que é... Não marca, não é? Não marca. Até em função do tecido, que é mais encorpado, não é, Tati? Esse vestido aqui é da Jazz, que é uma marca também da Flashdor. E ele veste essa marca a partir do 42. Não, tu vê, ele é um vestido muito bacana pra mãe de noiva ou de noivo, não é? Mãe de noiva. Achei que ele tinha um cintinho. Acho que o cinto caiu. É, porque ele tem o detalhe aqui. Ele é bordado, ele é todo estruturado. Que lindo também. E esse aqui... Deixa eu ver qual é a minha. E um rosê, uma mistura de rosê ali lá. Esse aqui é um 46. Tá lindo. E ele fica muito bonito. Agora vem o avelã de novo, não é? Vou mostrar mais um avelã. Olha esse que lindo. As costas todas de fora. Todas de fora, ó, gente. Pra uma debutante. Um recorte aqui, bem estratégico. Também com bolso. Esse vestido fica maravilhoso. Muito lindo. Esse aqui é também dentro da tonalidade de azul que veio esse ano. Olha o corte, que lindo. E ele já é um vestido mais sereia. Ele é mais ajustado. Ele modela o corte. Ele modela. Cria curvas onde não tem. É, ele fica muito bonito esse vestido. Vai mostrar esse verde, Bandeira. Eu adoro um verde assim. Ou porque o verde, né, tá sempre em alta. Essa saia que ela é uma saia plissada. Ela tem várias pregas, mas a prega fica bem fechada. Não agrega volume. E ele tem só esse detalhe aqui em cima bordado. Então ele fica bem chique, né? É um vestido atemporal que pode ser usado em várias ocasiões de festa. O que mais tem isso, Tati? Bom, e daí agora eu vou falar dentro da cor do avelã. Também pra uma mãe de noiva, mãe de noiva. Com essa manguinha. Esse daqui também é um 46. Tá muito fino. Ele é mais ajustado, mas ele não marca. Porque esses tecidos, esse cetim italiano, ele não marca. É, ele é mais encorpadinho. Mais encorpado. Pode usar com sutiã. Ele até molda. É, pode usar com sutiã, ele é fechadinho aqui. Então ele fica super bonito pra uma mãe de noivo, né? Vocês têm aqui pra todas as ocasiões, não é? A gente tem pra todas as ocasiões. A gente tem pra todos os tamanhos, até o manequim 50 na linha festa. E uma coisa que é importante, né? A gente tem costureira própria, a gente faz os ajustes. Alguma coisa que você precisa fazer também. Não, e se tu quiser, tu já consegue sair daqui praticamente pronta. Porque tem os acessórios, não é? Tem as clutches. As clutches. A gente não precisa se preocupar com nada. Tu chegou aqui pra buscar o vestido perfeito, tu encontra o vestido e já consegue sair com acessório também. Então não esqueça, descontos progressivos em qualquer vestido. Não é, tá? É, vestido toda a loja. Não tem aquela arada promocional. Dá pra misturar os estilos, assim, o casual, o infantil, pra formar os três. A gente tem um monte de vestido teen agora pras festinhas. A gente tá vendendo super bem a moda teen. Estamos trabalhando como loja referência agora pras debutantes, pras festas. Então, assim, tem muita coisa de moda teen aqui. E dá pra misturar tudo. Dá pra ser um festa, um teen, um infantil, um casual. Até porque se não encontra aqui, não encontra em lugar nenhum. A Dedress fica na Luciana de Abreu, esquina com a Barão de Santo Ângelo. Tem um amplo estacionamento, não é? Tem estacionamento, segurança. Tem uma loja linda esperando por vocês.